A Ele, faça os seus pedidos, diga a Ele o que você precisa e que Deus vai honrar todos os seus sonhos, irmãos. Creio nessa noite. A Ele, faça os seus pedidos. A Ele, faça os seus pedidos, diga a Ele o que você precisa e que Deus vai honrar todos os seus pedidos. A Ele, faça os seus pedidos, diga a Ele o que você precisa e que Deus vai honrar todos os seus pedidos. A Ele, faça 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 os seus pedidos.